Qual é a natureza da família no plano de Deus? Vejam meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Nós, aliás, melhor, e louvado seja porque Ele disse que Ele não veio para abolir a lei, mas para levá-la ao seu aperfeiçoamento. E é isto que Jesus nos mostrou, que aquelas leis, aqueles mandamentos do Antigo Testamento estavam válidas. E Ele, Deus, melhor, deu uma nova forma e a forma máxima do amor. Ele disse que devem devolver todo o nosso comportamento no quarto mandamento da lei de Deus. Não podemos deixar de considerar a família, por isso que lá na pergunta 4, 5, 6 do Compendio do Catecismo da Igreja Católica, ele trata da realidade da família. Assim, se expressando qual é a natureza da família no plano de Deus. Vejam, natureza, aquilo que é da essência da família no plano de Deus. E o Compendio do Catecismo, ele diz assim, que um homem e uma mulher, unidos em matrimônio, formam com os filhos uma família. Repito, um homem e uma mulher formam com os filhos uma família. E diz mais, Deus instituiu a família e adotou-a de uma constituição fundamental. A família não é uma criação da sociedade. Está antes da sociedade. A família é criação, a família é vontade de Deus. Como é importante esta consciência, numa época em que começam a aparecer ideias de outros tipos de famílias, que não correspondem à vontade de Deus. A vontade de Deus é que um homem e uma mulher, unidos em matrimônio com os filhos, uma família, um homem e uma mulher. E essa é a vontade de Deus. Deus assim constituiu a família. Portanto, defender esta família, lutar para preservá-la, para que ela exerça cada vez mais o seu papel na sociedade, é trabalhar de acordo com a vontade de Deus. E o compêndio lembra mais, o matrimônio e a família são ordenados ao bem dos esposos. E a procriação e educação dos filhos. Estas são as duas finalidades, o bem entre os esposos e a comunhão entre eles. Eles, para serem um sinal de amor de Cristo, por sua esposa, depois, a procriação e a educação dos filhos. E é também uma finalidade do matrimônio, este cuidado com os filhos. E mais ainda, entre os membros da família, estabelecem-se relações e responsabilidades primárias. Em primeiro lugar, quando somos chamados a amar, a exercer os nossos compromissos cristãos, como é importante a família para o nosso pleno e bom desenvolvimento. Mais ainda, em Cristo, a família torna-se, a família, uma igreja doméstica. E essa família, instituída por Deus, esposos, esposas e filhos, elas formam uma comunidade de fé, elas formam uma comunidade de esperança e elas formam uma comunidade de amor. Como é bonito saber isto, saber que a família é uma igreja doméstica, uma pequena igreja, uma porciúncula, nomeada a igrejinha lá de São Francisco, a primeira igrejinha de São Francisco, que é conservada dentro da grande basílica, lá de São Francisco, bem no meio da nave central, na cidade de Assis, na Itália. A igrejinha dentro da igrejona, queríamos, uma ótima comparação com a família. Família, igreja doméstica, dizia Sérgio Paulo II, onde Deus é amado e adorado, onde o amor é devido uns aos outros, onde cresce a comunhão, onde os direitos de Deus são observados. E assim a pessoa cresce naquela maneira que Deus quer que cresça. Família, instituição divina, onde uma pessoa amadurece e começa a viver aquela experiência de fé e começa a viver aquela experiência de esperança e começa a viver aquela experiência de amor. Assim que eu desejo que seja a sua família, uma pequena igreja doméstica, em sua casa, onde o amor seja aquele grande propulsor para crescerem juntos e ajudarem e superarem as dificuldades. Então, para que a sua família seja realmente para isto, para que seja unida, façamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue e a alma da divindade do Vosso e Iratíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, expiação dos nossos pecados a Deus do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tendo misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, recebam a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.